Ontem mesmo, olha que legal, eu tava pegando, eu peguei o jogo chamado Farm Together, não sei se vocês conhecem esse jogo, Farm Together, né, jogo muito bom, né, jogo muito bom, jogo muito divertido, tava jogando hoje, porque entrou um pet lá que agora tem ajudantes no game, mas olha que louco, né, é um jogo de fazendinha, é um joguinho de fazendinha. Então ontem, ontem mesmo, eu peguei com a minha filha, minha filha tava com, minha filha tava com algumas dificuldades na escola ali, em questão de matemática, né, aí eu falei, vem cá, nós vamos fazer um exercício hoje, nós vamos aprender matemática no Farm Together, não, mas eu falei, vamos lá, liga o joguinho, já ficou louca, né, já vou jogar joguinho, cara, cê tá maluco, aí eu peguei e falei, beleza, vamos lá. A cenoura, cenoura, né, cenoura, quanto custa, né, quanto custa uma semente, né, aí ela botou lá, sei lá, 15 pila semente, beleza, quanto é o valor de venda, né, ela botou lá, o valor de venda é 50 no joguinho, né, e tal, aí, aí eu falei, beleza, agora, ah, e tem outra coisa, Quanto tempo demora para uma cenoura crescer, né, era 15 minutos, não, era 15 ou 30, 15 minutos, 15 minutos, né, e aí eu cheguei pra ela e eu comecei, e aí, beleza, nós temos esses dados aqui então, nós temos esses dados, aí eu peguei e expliquei pra ela, falei, ah, quantos minutos tem uma hora? E aí ela, 60, né, já sabia, né, satâmbio, dorangotango, aí eu falei, beleza, quantos minutos tem uma hora? E aí eu comecei pra ela assim, ó, quantos minutos tem uma hora? E aí ela, 60, né, já sabe de cor, já chutou lá na hora, aí eu falei, beleza, e aí eu pedi pra ela, então, em uma hora, quantas cenouras dá pra gente plantar? Quantas vezes, né, dá pra crescer a cenoura ali? Ela já pegou, hum, ela já fez o cálculo, né, ela já pegou pra fazer o cálculo, eu deixei ela fazer, né, deixei ela fazer o jeitinho dela o cálculo, ah, dá pra crescer 4 cenouras por hora, né, 4 sementes, né, 4 vezes, 4 ciclos de plantação, eu falei, show de bola, né, e aí eu comecei a falar, ó, as perguntas que eu fiz pra ela, as perguntas que eu fiz pra ela, beleza, Quanto custa 10 sementes de cenoura, né, aí ela foi lá e fez o cálculozinho, ela fez o cálculozinho, eu falei, meu amor, ó, quando é vezes 10, basta tu adicionar um 0, eu falei assim, quando é vezes 10, basta tu e ela adicionar um 0, a mamãe tava me explicando, eu falei, isso, ó, adicionou um 0, então dá 150, beleza, daí ela botou lá 150, aí ela pegou, a gente tava conversando ali junto, e eu falei, beleza, agora o que que eu quero saber de ti, agora o que que eu quero saber de ti, né, se plantar 10 cenouras, qual o, qual o valor de venda, e aí ela botou, 500, botou lá 500 reais, eu botei, beleza, qual o lucro, se plantar 10 cenouras, né, por hora, e aí que a cabecinha começou a bugar, e aí a cabecinha começou a bugar, e aí eu fiz isso, e eu abri isso, isso dentro do farm together, aqui dentro do joguinho, ela tava com o caderninho joguinho ali na mão na frente, tá ligado, e aí a gente fez esse cálculo com cenoura, com milho, com abóbora foi o pior, porque abóbora, abóbora, ela demora 12 horas para crescer, e a cabecinha dela bugou, né, 12 horas, pai, mas quanto é que, quanto que tu ganha por hora, daí eu falei, não, a gente tem que pegar, a gente tem que pegar o valor de custo, o valor de venda, a gente tem que achar qual que é o lucro, a gente tem que fazer, pá pá pá, dividir por 12, foi bem complexo, daí nessa da abóbora aqui no final, que eu deixei por último, essa questão da abóbora, ela meio que bugou, aí eu caí em cima e tudo mais, hoje eu não consegui, hoje ela tava fazendo outros exercícios de inglês, outros exercícios de outras, tá fazendo exercício de inglês no computador e tal, hoje eu não consegui pegar ela pra gente fazer de novo, mas amanhã, amanhã eu vou pegar meia hora, uma hora, e nós vamos jogar farm, nós vamos jogar farm together junto, porque o que acontece, minha filha sempre falava assim, pai, por que que a tua fazenda tá sempre maior que a minha, por que que tu tem tanto dinheiro, né, eu tenho um bilhão, né, eu tenho literalmente um bilhão e duzentos milhões no farm together, por que que tu tem tanto dinheiro, eu falei, porque o papai faz o cálculo, o papai usa matemática pra fazer o cálculo de quais são as melhores sementes pra plantar, pra tentar otimizar a fazenda, e ela, nossa, que legal, não sabia que dava pra fazer isso, diz ela, chega lá, planta qualquer coisa, faz qualquer coisa e já era, né, então, tipo assim, eu vou utilizar os jogos, eu vou utilizar os jogos, tá, eu quero que as minhas filhas joguem, elas adoram jogar, é o passatempo preferido delas é jogar joguinho, mas eu vou utilizar os jogos de computador pra ensinar matemática, pra ensinar diversas coisas pra elas, eu acho que isso seria bem legal, né, isso eu fui aprendendo lá atrás, eu fui aprendendo sozinho, né, lá atrás eu não tinha videogame, computador e coisa do tipo, mas eu ficava brincando com cálculo, eu ficava fazendo essas coisas, isso me ajudou bastante, tá ligado, isso fez uma grande diferença na minha vida, agora, uma das coisas que eu quero fazer não amanhã, mas depois de amanhã, acho que na sexta, eu quero pegar pra ela fazer a tabuada, faz a tabuada, até a tabuada do 20 pra mim, faz desde a tabuada do 1, pega aqui um caderno, tá aqui um caderno na caneta, faz até a tabuada do 20, senta lá e faz, entendeu? E aí, ó, quero fazer, vai fazer, ah, vai pra quê? Porque eu tô mandando, né, que nem, ó, anteontem eu imitei o Frank Murphy, né, a minha filha falou assim, ah, o que que tem pra comer? Daí eu falei, comida de graça. O que que tem de almoço? Comida de graça.